Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal, sabadou, hoje é sábado e eu vou compartilhar um pouco do meu dia aqui com vocês, do meu final de semana Gente, primeiro de tudo, tão vendo essa gaveta? Ai, que gastura que isso dá Essa gaveta ela não fecha, gente, não fecha, entendeu? O cara do mercenário uma vez veio aqui arrumar, mas acabou que não arrumou E aí tava aberto ali Vocês vão ver, daqui a pouco ela vai... Ela abre, e não é por causa do peso das coisas, gente Porque eu já deixei ela mais leve e continua abrindo Enfim, só um detalhe aqui que eu tava reparando Vou compartilhar um pouco aqui do meu final de semana com vocês Olhem quem está aqui comigo Oi, bebejão! Oi, bebejão! Ai, ai, tá aqui no carrinho Acordou agora há pouco de uma soneca O Gabriel tá no mercado comprando algumas coisas E eu vou preparar o nosso almoço agora Normalmente, final de semana, a gente raramente almoça em casa A gente sempre vai pra algum lugar, ou pra minha mãe, ou pra minha sogra, enfim Mas aí hoje, por incrível que pareça, a gente vai almoçar por aqui mesmo E tem muita marmita congelada Que eu até quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra descongelar Vocês sabem que ultimamente eu tenho cozinhado, né, em lote Cozinhado bastante e congelado Eu tava fazendo, tipo, as porções, né, um pouco de carne Tá legal, né? Eu tô falando e mostrando a geladeira Tava fazendo o seguinte, eu cozinhava, por exemplo, bastante carne Bastante purê de batata e cozinhava E aí depois eu esquentava na panela mesmo Mas dessa vez eu decidi fazer diferente Eu fiz as marmitas E eu gostei muito Mas tem algumas coisas que eu quero adaptar Algumas coisas que eu ainda tô aprendendo Mas eu gostei desse método Só quero aprimorar mesmo Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Olhem só, a gente já comeu algumas E ainda tem bastante aqui Eu usei essas marmitas de alumínio Porque eu não tenho micro-ondas Então essas de alumínio podem ir no forno Mas eu não sei se eu curti muito Eu acho que... Tá vendo o que que acontece? Elas não são muito firmes Eu quero comprar só dessas aqui, ó Tão vendo? Essas assim de plástico Essas aqui não podem ir no forno Então o que que eu vou fazer? Aí eu vou até aproveitar pra já dar a dica aqui pra vocês Dá pra fazer o seguinte, né Se você não tem micro-ondas Opa! Se você não tem micro-ondas, assim como eu Ou até se você tem Se você não gosta de esquentar a comida na marmita de plástico, né Aí o que que você faz? Você compra essas vasilhinhas assim de vidro, ó Tipo essas marmitas de vidro Que podem ir no forno, né Você tem que ver lá a temperatura que ela aguenta e tudo mais Essa daqui, gente Olhem só que linda Eu comprei no West Wing Ela tem essa tampa de bambu Obviamente a tampa de bambu não pode ir pro forno Aí você tira a tampa, né Isso aqui pode ir pra geladeira, pro congelador Mas no forno, micro-ondas, essas coisas Vai só a vasilhinha de vidro E aí é assim, ó Aí eu comprei três Pra gente fazer o seguinte Que aí, quando for, deixa eu mostrar aqui pra vocês Sempre que for esquentar o almoço, né Aqui em casa Aí eu vou desenformar a marmita Que tá na embalagem descartável Vou colocar ela aqui, né Tipo, deposito ela aqui dentro E levo pro forno Aí, se ela tá congelada Quais são as opções? Ou eu espero ela descongelar E levo, né, pro forno Ou eu deixo ela congelada E levo pro forno desligado E aí depois, né Depois que ela tá lá Que o forno ainda tá desligado Aí sim, eu vou ligar o forno Essas dicas todas aqui, gente De marmita De embalagem Esse negócio de desenformar e tudo mais Eu aprendi com a Marta Guterres Eu comecei o curso dela de meal prep Que é esse curso de congelamento e tudo mais E aí ela dá suas dicas Peraí que tem um bebê Tem um bebê aqui O bebê querendo conversar Não, você vai ficar lá Você vai ficar lá com a mamãe Daqui a pouco eu vou te dar um mamãe Um mamãe Um mamãe E aí todas essas dicas Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês Eu aprendi com a Marta Então por isso que eu falei Que tem muita coisa que eu quero melhorar Que eu quero aprimorar Porque ela vai dando as dicas, né E eu ainda tô aprendendo Mas isso daqui que eu falei até o momento Assim, essas dicas As dicas boas que eu tô dando aqui Foi com ela que eu aprendi O que não deu muito certo Foi o que eu fiz de errado mesmo Aí ó Eu vou fazer isso aqui agora Eu comprei três dessas marmitas Por que eu não comprei mais, né Por que eu não vou fazer todo o meu meal prep Nessas marmitas Por que, gente Elas são mais caras Porque, sei lá No meal prep Dependendo da quantidade Da empolgação que você tá ali Você consegue fazer, sei lá Umas 30, 40 marmitas Se você quiser fazer muito, né Então eu não vou comprar Esse tanto de embalagem de vidro Aí dá pra fazer Esse truque, né Essa dica de desenformar E colocar aqui dentro E aí eu comprei só três Porque é uma pra mim Uma pro Gabriel E uma pra moça Que trabalha aqui em casa, né Quando ela tá aqui pro almoço também Aí ela já come A Elis Então eu comprei Uma pra mim Uma pro Gabriel E uma pra Elis Então ficou assim E eu achei ela muito bonita Gente, olhem isso Eu amei muito, muito mesmo Como eu falei Como eu falei, comprei no West Wing Tudo que eu for falando aqui No decorrer do vlog, né Eu sempre gosto de indicando as coisas, né Eu sempre deixo o link Aqui na descrição Então é isso Vou preparar aqui Nossa comidinha Ó, já peguei aqui Minha marmita Marmita do Gabriel Hoje eles não tá aqui Então é só Só as nossas mesmas Vamos ver se vai dar certo, né Eu tô falando aqui Mas tipo É a primeira vez que eu vou fazer, né Então Não sei nem se vai encaixar Não sei nem se encaixa Peraí Legal, legal Minha marmita não encaixa Deixa eu tentar Aqui a do Gabriel Minha filha Arruma cada uma, meu amor E cada aventura Gente, não tá cadendo E agora? Agora? O que eu vou fazer? Vou esperar descongelar aqui, né É o jeito Porque aqui, ó Ficou assim Então vou ter que esperar Dar uma descongelada Pra botar aqui Aí o que eu vou fazer, né Pras próximas Pra não ter esse problema Eu vou comprar Eu falei que eu não gostei muito Das marmitas de alumínio Porque pra colocar comida E armazenar no freezer Fica... Ela desmonta Ela é muito molinha Eu falei que quero comprar Marmitas descartáveis Com aquele plástico transparente Que são mais resistentes Então eu vou comprar Um tamanho que seja menor Um pouco menor, né Do que esse potinho de vidro Que eu tenho aqui, né Porque daí quando eu desenformar Ela vai encaixar lá dentro Então assim, né É isso que eu preciso fazer Realidades da dona de casa O que eu fiz? Coloquei as marmitas aqui Acabei de ligar o forno Aí conforme for aquecendo aos poucos Eu vou, tipo Dando aquela ajeitada Na marmita aqui Porque o que que tem aqui? É um arroz cremoso Com legumes E bacon e linguiça calabresa Então é algo bem cremoso, né Não precisa ficar, tipo Retinho, certinho Eu vou, tipo, meio que Colocando aí Ajeitando a comida Dentro da marmita Conforme vai descongelando Dez canta Dez canta Fazemos o bora 호fro E segundo Fazemos que É Í gente Seat É É É É É É É É É Tá 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 Essa roupinha de construção tá muito fofo. Tá muito fofo. Tá muito fofo. Fofo. Olha isso aí. Gente, as marmitas deram super certo ali no forno, viu? Quando começou a descongelar, uma delas até já se encaixou ali sozinha na vasilhinha de vidro e a outra depois eu só ajustei assim com um garfo e foi super tranquilo. Eu achei que não ia dar certo, mas tranquilo. Agora eu vou ralar um pouco de queijo provolone pra jogar por cima do arroz. Eu vou esperar ela esquentar primeiro, dar uma descongelada, que aí depois eu jogo o queijo só pra ele derreter e dar aquela gratinada. Gente, olhem isso. Essa aqui é a minha, menorzinha, menos arroz. Nossa, ficou bem bonito. A cara boa. Minha boca encheu d'água. Partiu comer. Ah, e a gente esquentou uns peixinhos aqui empanados que a gente pediu ontem e aí não comemos tudo, guardamos a geladeira e esquentamos agora o Nexar pra complementar aqui o arrozinho. Polonês. Como é que chama o que é do lado do negócio lá? O arroz? Arroz internacional, camarão internacional. Risoto. E arroz. E arroz internacional, camarão internacional. E arroz internacional, camarão internacional, camarão internacional. É legal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.